Fala galera do canal Jefão TV, antes de começar o vídeo peço a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, isso ajuda bastante o crescimento do canal, agora sem enrolação vamos para o vídeo, o paredão dessa semana foi formado por Natália, Paula André e Gustavo, confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Natália, esta noite, vamos esperar, o que aconteceu de alguém que você conhece, tipo o que foi te ver e aí na hora aconteceu alguma coisa, muito bem, chegou a hora, quando eu terminar, seremos sete, e olha que chique, eu vou começar com uma expressão em francês, Perdoem a minha pronúncia porque eu não domino o idioma, a expressão é l'esprit d'escalier, a tradução poderia ser o espírito da escada, é aquela sensação de quem deixa uma discussão e quando já está longe pensa, caramba, eu devia ter falado isso, aquilo, aquilo outro, acho que tem gente aqui que não sofre desse problema, o Gustavo deixa alguma discussão sem lançar uma resposta e ficar satisfeito com ela, aspas do Gustavo, vai lá plantinha, tu só pensa em você, fica quieto, você não sabe o que ela falou de mim, A Nath também não deixa um debate sem troco, aspas da Nath, sai de perto de mim cara, deixa de ser trouxa menina, cresce, você é meu pai agora, tem que te dar benção, fora eventuais gritos e algumas palavras que a gente não pode reproduzir agora porque estamos ao vivo para todo o Brasil. O PA reage também, mas tem uma característica diferente, às vezes busca a zoação, o deboche, e aí não é só o que ele diz, mas o jeito, o gesto, essas reações provocam novas reações, claro. O PA criou um atrito aqui, outro ali, o Gustavo, de todos os paredões possíveis, só não foi mandado para um. A Nath foi logo para os dois primeiros paredões do programa, conseguiu uma imunidade no terceiro, mas no quarto paredão já estava ela lá de novo. Ela imaginava que poderia ser assim, ela sabe que é a intensidade em pessoa. Pense nos momentos mais intensos do BBB22, a Nathália está lá, agindo ou sofrendo as ações. Das discussões pós-festa ao dia do balde. Dizer quem... Você cometeu um erro que eu não admito. Você errou quando disse que estava sem força. Se tem uma coisa que Nathália Dato jamais vai deixar de ter, é força. Podem falar de outra coisa, de força não. Mulherão, determinada, vai atrás do que quer. Sempre teve uma força gigantesca na vida, haveria de faltar aqui no BBB. Lembra quando você ouviu coisas do tipo, ninguém nunca vai te amar, porque você é toda manchada. Isso foi cruel. E você passou por cima. Você adora fazer as pessoas morderem a língua. E olha o que você fez agora. Já imaginou quantas pessoas que por algum motivo têm vergonha do próprio corpo? E aí ligam a TV e lá está essa mulher empoderada, orgulhosa, tratando com absoluta naturalidade as suas manchinhas, como você mesma fala. Vitilinda, para usar mais uma expressão sua. E você nunca usou isso para ser vítima ou para se proteger. Mulher forte. Aliás, mulher é uma menina. É tanta força que a gente esquece que ela só tem 22 anos. E conseguiu mostrar como pode ser lindo ser um céu cheio de nuvenzinhas. Quem saiu hoje é você. Natália. Tá bem, viu, meu amor? Calma. 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 Tá? Calma. Ai, gente, obrigado por tudo. Amei. Amei que eu pego. Ai, meu Deus. Amei que eu pego. Muito obrigada. Obrigada. Oh, meu amor. Muito obrigada, Pedro. Meu amor. Ai, gente, eu vou parar de por tudo. Não, eu quero dar esse desculpa. Ai, meu amor. Não, 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 não. Fica só. Desculpa por qualquer coisa. De verdade. Amei que eu pego. Muito, viu. Ai, meu Deus. Até a próxima. Fala, galerinha. Gostaram do discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação da Natália? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda bastante o crescimento do canal. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti